E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, tanto é que fazendo vídeos do A10, dando continuidade aos vídeos de apresentação do A102 aí, vamos usar mais um vídeo de canhão. Eu estava fazendo uns testes de quem é que morre primeiro, vamos pegar um T90, aqueles casca grossa que tem aqui no DCS, não é qualquer coisa que desabilita aquelas máquinas não. Vamos atirar com o canhão, o Gal 8 aqui do A10, no T90, se eu não me engano foi o vídeo anterior, eu peguei um T90 às 6 horas, às 12 horas dele, nossa senhora, às 6 horas dele, foi de boa, agora vamos pegar um às 12 horas, ou seja, pela frente. E naquele esqueminha pessoal, não esquece de dar uma olhada nesse manual aqui não, que isso aqui é uma mão na roda. Infelizmente, não dá para postar no vídeo aqui toda a informação técnica que tem do canhão. E quando eu digo técnica, é aquilo que você pode usar com o canhão, né? Por isso, vamos dar continuidade aqui, vamos ver como é que vai ser o vídeo. Ou melhor, vamos ver como nós vamos nos sair, né? Deixa eu pegar a missão aqui. Exato, deixa eu ver onde está aqui. Opa! Ué, está certo. Ah, é, a altura. Aí não mostra mesmo. Aqui, vamos pegar ele nas... Desculpa aí pessoal. Às 12 horas dele, ou seja, pela frente. Vamos ver o que vai dar. Se a gente consegue pegar ele na primeira passagem. No vídeo anterior, eu tive que passar duas vezes. Vamos ver. Beleza, beleza. Só estabilizar rapidinho aqui. Vamos traçar o waypoint lá. Vamos lá mandar o TGP para lá, para facilitar a nossa vida. Vai que você consegue. Vamos dar um zoom aqui. Shine a hat. Mais outro. Mais outro. Vamos trocar esse sensor aqui. Olha lá. A cara do cara lá. Vamos pegar ele de frente, ó. Vamos colocar um SPI lá. E vamos tirar o waypoint de lá. Beleza. Pronto. SPI. Espirulito de cabeça para baixo ali. Agora é só esperar chegar lá. Espera aí. Só dar um jeito nesse banco aqui. Beleza. Para o retículo do canhão ficar bem na posição ali. Estamos refazendo os vídeos do A10. Só que agora aqui é o do A10. Dois. Tanta é aquela. Essa sequência de vídeo vai durar durante todo o mês de agosto de 2021. A ideia era colocar toda semana, todo dia, um vídeo do A10. Se eu fosse fazer vídeo, o vídeo dele, ele podia passar o ano inteiro. Só que o mundo está de cabeça para baixo. A gente tem que trabalhar, pessoal. Por isso, durante o mês de agosto, eu vou postar o mês, todo mês de agosto, todos os vídeos do A10. Eu sempre vou postar aquelas coisas que vocês mais usam, né? Se for aprofundar mesmo, aí eu vou ter de refazer todos os vídeos do A10. Está travadinho, beleza. Deixa eu ver. Está tudo ok. Beleza, pessoal. Vamos descer já, já ali. Espera aí. Deixa eu dar uma acelerada aqui para ganhar tempo. Espera aí. Contro mais E. Beleza, beleza. Olha o sensor fugindo. Vamos ligar o canhão. Canhão ligado. Piloto automático desligado. Vamos descer com 5. Aqui, ó. Está com 7. Vou descer com 5. Quando eu desço com 4, a inclinação é grande demais. Não dá tempo de eu recuperar. Bora lá. Vamos descer. Deixa eu dar uma trimada aqui. Está com 6, mas já estou descendo, pessoal. Quase do ângulo. Opa. Espera aí. Sobe. Ah, agora melhorou. E presumindo que ele não vai atirar em nós, né? Porque ele ainda não sabe que eu estou aqui, ó. Quer dizer, eu acho que ele não sabe, né? Se ele atirar na minha cara ali, eu estou fodido, filho. Olha lá. Está vendo ele? Aquele pontinho bem pretinho. Nossa senhora, filho. Deixa eu dar outra trimada aqui. Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar. Vamos atirar. Já sei, meu bem. Estou tentando matar um cara. Ixi. Pegou, não. 40%. Olha lá, ó. Nem riscou o cara, filho. Nossa senhora. E ele... Olha lá, ele foi para o mesmo lugar. Ah, peraí, eu vou para cá, vou para cá, vou para cá. Deixa eu virar para cá. Eu já aproveito e subo. Ah, não acredito, filho. Nem ranhou o cara, filho. Peraí, só ligar o negócio aqui. Era para estar ligado. Nem ranhou o cara, filho. Falei para vocês. Esse cara é casca grossa, filho. Deixa eu ver como é que ele está lá. Ih, filho. Nem fez cóceca. Nem fez cóceca. E o pior é que eu gastei quase toda a munição. 890, filho. Sobe. Não vou subir muito, não. Voltei de descer. Só alinhar ali, meter chumbo nele de novo. ADC versus T90. É, filho. Qualquer tanquinhozinho abaixo dele ali, eu acho que dá para levar de boa. Mas a ideia é a gente fazer o teste com o canhão, com o que tem de mais casca grossa aqui. O resto a gente joga bomba. Cadê ele? Deixa eu ver, deixa eu ver. Está do outro lado. Não estou vendo, não estou vendo. Espera aí, só reduzir isso aqui. É ele? É ele. Ih, está de costa. Coitado. Ai, ai, ai. Cadê ele? Vai, vai. Não vai dar. Não vai dar ângulo, filho. Vai dar. Vai ter que dar um jeito. Se vira. Se vira. Se vira. Agora morreu. Agora morreu. Agora morreu. Morre, coisa ruim. Uh-ra! 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 Ih, ai, ai, ai. Morre, coisa ruim. É, filho. Dá para matar um T-90 com esse canhãozinho aqui mesmo. Pera aí, vou lá. Voltei de volta. Vou lá para perto. Pera aí. Tem de ver isso. É, filho. Olha lá, explodiu. Aqui jaz o T-90. F, A10, C2, Tantequiler, Verso T-90. Morreu. Tem jeito, não. Olha lá. Fumaça. Onde tem fumaça, ar de fundo aqui no DCS. Eu nem vou fazer outro teste. Vou. Vou fazer outro teste. Vamos pegar ele de lado, com o dezoito. Vamos pegar ele de lado. Deu para pegar aí, pessoal? É, filho. Canhãozinho aqui dá no couro, filho. A10, C2, Tantequiler, Verso T-90. Adivinha quem ganhou? É, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Não esquece de dar o joinha no vídeo, pessoal, como é que é o YouTube. E, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. A10, C2, Tantequiler, durante todo o mês de agosto. Valeu. Fui. A10, C3, Tantequiler. E aí